Fala, galera! Beleza? Estamos aqui hoje com Journey to the Savage Planet novamente. E olha só, gente, eu tô nessa área que eu acabei morrendo no vídeo passado, que vacilo, né? Mas eu percebi que é muito mais fácil a gente jogar com certa estratégia do que ir loucamente por aqui, tá? Porque nessa região tem esses carinhas que usam capacetes, tem um bichinho que fica voando pra lá e pra cá, que é super chato. Mas a ideia é a gente ficar aqui no alto pra que eles não venham pra cima da gente, tá? Ih, só que eu tenho que chegar ali, ó, naquele cubo, que é o nosso objetivo. Vamos pra lá, então? Bora! Vou tentar sempre ficar numa região alta pra tentar não chamar a atenção deles, tá? Inclusive, vamos tentar ir direto agora, ó. Foi! Uh! Fomos diretos, ó. Ih, rapaz, já me viram. Mas a gente pegou, é o que importa. Quem tá bolado comigo? Ah, esse passarinho chato aqui, né? Tá, beleza. O passarinho deixa comigo, véi. É só ele que quer treta, né? Olé. Ih! Ele só morre com o tirão especial, se eu não me engano. Ó, que sacana, véi. Opa, olé. Calma aí. Deixa eu tentar matar ele. Ele só morre com o tirão especial, mano. É incrível. Olé. Agora eu tenho que esperar o meu especial recarregar. Será que ele consegue me acertar aqui atrás do cogumelo? Ah! Ele é espertinho, véi. Beleza, então. Ih, vou acertar alguém que eu não deveria aqui, véi. Rapaz, isso não foi legal. Pô, véi, que cara mala. Beleza. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele. É agora, hein? Toma! Peguei. Boa, gente. Bom... Que isso, que isso, que isso, que isso? Ah, ficou bom demais, né? Era tudo que eu precisava, né? Não! Sai daqui, seu praga. Pera aí, gente. Pera. Nossa senhora. Não sei nem o que tá acontecendo mais, gente. Pera aí. Preciso de alguma maneira sair daqui porque a minha vida está super baixa. Não posso levar dano. Certo, certo. Vida! Obrigado. Fissura temporal, galera. É aquilo ali que aconteceu. Ou seja, a gente não conseguia... Ah! Nossa! Toma. Esse bicho aqui é muito chato também. Vamos ver pra onde que eu tenho que ir lá pra cima, né? É, conseguir sair dali é o que importa. Segredo nas profundezas. Ok. Bichinho, já falei que te odeio? Acho que não, né? Esse bomba não resolve nada. O quê? Tá bom, né? Vem cá, vem. Ah, esse é o que fica a pistola e explode, né? Saquei. Boa. Tem segredos por aqui, gente? O que eu queria achar? Deixa eu descer pra pegar o silício. Sai daqui, sai. Qual é o segredo dessa área? Hum, o que é isso? Árvore repulsiva. Uma árvore que já foi verde e frondosa e que se tornou doentia e tumorosa. Nossa. Tá bom, não vou. Tá, isso significa o que é árvore? Que eu posso te usar? Não? Não. Não sei se isso aqui explode eles. Ah, não. Pô, velho. Isso é muito ranzinza, cara. Vem cá, vem. Uh! Esse daqui, gente, com o capacetinho laranja é só com a plantinha verde que a gente consegue, né? É. Mas eu vou deixar o bomba na minha mão. Porque ele é melhor. Bora. Onde que eu fiquei? Ah, garoto. Segredinho, cadê você? É. É. É difícil capturar todos os segredos aqui. Não tem essa habilidade. Pior que é aqui a área do segredo, gente. Ah, mano. Eu vou ter que vir aqui nessa árvore, gente. Opa, tem um buraco aqui. Calma, calma, calma. Será que é isso? Só pode ser isso, velho. Ambar. Que seiva, haha. Ah, na verdade você precisa de ácido pra dissolver isso. Ah, tá. É um âmbar, gente. Eu preciso de ácido. Esse era o segredo. Mas ácido? Será que o bomba não dissolve isso? Eu vou jogar. Cuidado. Nope. Ok, vou descer aqui pra ver. Olha o quanto âmbar. O que é isso? Isso aqui é o que, velho? Vamos ver. Um cofre do tesouro vivo. Tá. Para abri-lo, investigue a área próxima em busca de pistas. Muito bem. Ah, entendi. Já sei. Pera aí. É isso aqui mesmo. Ah, é isso aqui, gente. Não é isso? Eu achei que tinha que puxar ele em direção a isso. Ou será que isso aqui é pra quebrar esse âmbar? Ah! Pera aí, pera aí, pera aí. Tem um bagulho louco aqui, ó. Não, não era isso. Não? Entendi, gente. Isso aqui vai servir pra uma coisa. Pra tampar esses buracos aqui. Pra que é isso? Não sei. Ó. Tampa, tampa, tampa. Hum, tampou certinho. Beleza. Esse aqui já tá tampado. Esse também. Esse também. E agora? Na verdade, tem um que tá aberto. Galera, o sistema aqui é bruto, hein? Eu tô bem curioso. Será que eu posso ficar aqui? Esse ácido pode ser o ácido que a gente pode usar pra derreter esse âmbar, né? Faz sentido. Uma parada assim. Tá faltando uma pedra dessa. Carinha, por favor, não trete comigo, tá? Boa. Ó, o olho dele. Credo, mano. Tá, olho, vem pra cá. Não, olho, olho, olho. Não, não é isso. Ai, caraca, velho. Olha lá, gente. Vou tentar fazer aquilo lá de novo, hein? Ó. Não, não. Eita, pega, velho. Que susto. É, não sei o que acontece, meus amigos. Tá, eu vou desistir disso aqui, gente. Eu não entendi. Se alguém tiver alguma pista, me falem aí, tá? Vambora, vambora. Tem que tomar cuidado aqui que sai esse veneno. E esse veneno machuca. E aí, pessoal, beleza? Dá uma licencinha, viu? Não quero brigar com vocês, não. Ok, todo mundo tranquilo. Vamos lá, ó. Eita, velho. O que é isso? Credo. Ah, se tinha alguma coisa pra eu subir aqui, é que era pra cá, né? O que é aquilo, velho? Opa, peraí. Uau. Esse bicho aí é meio complicado, hein? Não dá pra ver ele direito. Muito bem. Tá, vamos descer. É pra lá, hein? Mais um segredo nas profundezas. O que é isso? Peraí. É, geleia laval. Larval. Não dá pra pegar alguma coisa? Isso aqui não dá, né? Se não dá pra pegar, então deixa quieto. E aí, bichinho, beleza? Ah, deve ser esse aqui o segredo, hein? Peraí, gente. Peraí que tem coisa voando na área. Eu tenho que tomar cuidado com isso antes. É uns peixe voador, mano. Que planeta é esse? Ô, peixinho. Aqui não, hein? Boa. Acho que tá limpo agora. Petroglifo ali, gente, é saltitante. Tá. Tá. Mesma coisa, gente. Ele indica que a gente precisa de um salto vertical maior. É isso, né? E talvez essa parada a gente encontre aqui na frente. Vamos comer isso aqui? Uau. Tá. Nossa, tem um objetivo que é comer 100 gosmas laranja. Recuperar recursos. Missão concluída. Nice. Então vamos lá, hein? Vamos seguir no que tem mais um objetivo aqui por perto. Uau. O que é isso? Eu conheço essa planta? Eu te conheço, planta? Não, não. Hum... Dá pra analisar. Eu não sei o que isso... Cogumela apimentada. Mas talvez não se espere. Ok. Togar um pouquinho de vida. Vamos embora, velho. Vamos seguindo agora o outro objetivo. Aliás, qual é esse outro objetivo, gente? Investigue a torre. Beleza. A questão é, qual torre? E agora a gente vai ter que meio que voltar, né? Porque aqui era onde eu estava. Onde tem um segredo na área. O qual eu não fui capaz de revelar. Tristeza, hein? Vamos embora. Vou deixar esse segredo aí pra outra hora. Caraca, velho. Tem segredo em tudo que é lado. Opa. Fedemelo. Ok. Planta da vitalidade. Nada do meu interesse. Aquilo ali é bizarro, gente. Tem uma entrada pra lá também, ó. O problema é que eu acho que eu não tenho... Nada que eu preciso pra explodir aquilo ali, né? É, a questão é como eu subiria pra lá. Vamos tentar, vamos tentar. Pior das hipóteses, eu vou morrer aqui. Mas não, né? O negócio é a gente seguir aqui, ó, galera. No stealth. E ficar de boa, tá? Eu odeio você, carinha. Eu te odeio, tá? Só pra avisar. Ó, isso aqui que eu preciso. Não, não era pra chutar, seu maluco. Não era pra chutar, meu amigo. Era pra pegar. Acho que só dá pra pegar dos maiores, né? Ah, parabéns. Pega isso aqui. Isso. Bomba. Olha lá, ó. O segredo... Cadê, cadê? Não me mata, velho. Que isso? Bicho insano. Calma aí, calma aí. Sai. Galera, é lá pra cima que eu quero ir. Esse aqui também fala que eu preciso de um salto maior. Ok. Vou tentar pegar mais bombam aqui. Estoque cheio. Vida. Onde que eu queria subir mesmo? Olha! Eu não consigo comer isso aqui. Ok. Vamos ver. Ui, quase subi. Vai que dá pra subir sim. Mano, cadê a rocha que eu queria estourar? Eu acho que era pra lá, né? É, eu acho que não vai dar pra pular aqui, não. Ai! Nossa, pior que deu. Boa. Boa, garoto. É ali. A questão é, como subir ali, gente? Cara, é só com o salto vertical maior. Não tem como. Não, é humanamente impossível subir ali. E alienigenamente impossível também. Tá, vamos voltando. Vamos explorar essa torre que é melhor que a gente faz, tá? Que não vai dar pra pular. Ah, que beleza. Uau. Toma. Vacilão. Vacilão. Explore a torre. É pra cá. Opa, silício. Nada mal, hein? Acho que eu consigo pular aqui, gente. Vamos lá. Força nesse salto, rapaz. Muito fraco. Opa. Ah. Ou a gente pode passar por aqui. Não, não pode. Tá. Muito bem. Mais uma tentativa. Falha. Se desce pra subir nessa paradinha, velho. Mas não dá. Ó, quase deu. Pelo jeito não é por ali, né? Talvez seja por aqui. Local bem estranho, gente. Não era pra ser tão difícil assim não, hein? Calma. Boa, garoto. É isso. Se bem que parece que eu estou me afastando do meu objetivo. Parece ser pra lá, ó. Tudo bem, gente. Vamos dar uma exploradinha aqui. Afinal, a gente está num planeta selvagem. Precisamos ver o que tem por aqui, né? Essa planta eu não conheço. E tem alguma coisa querendo me atacar. É o cacto. Opa, opa, opa. Ai, você é? Quem é você, afinal? Ah, trombolho. Peguei. Trombolho. Mano. Ah, eu odeio vocês que aparecem sim do nada. Ô, velho. Qual é desses bichos, hein? Fica aparecendo do nada. Tá. Estamos nos distanciando aqui do nosso objetivo, mas... Tem coisas legais por aqui, gente. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Ah, será que aquilo ali era de coletar e eu destruir? Pode ser, né? Porque aqui só tem isso. Cadê você, amiguinho? Isso aqui também, gente. Até agora, não descobri como é que pega isso. Isso aqui. Tendi nada. Ah, ele quebrou. Uau. Liga alienígena. Pô, gente. Isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui pra fazer upgrade é uma maravilha, hein? Viu como vale a pena, às vezes, a gente ir pro lugar que não é o óbvio? Cadê você, cara? Toma. Seu maluco. Esse é pra vir, hein? Esse é nervosinho. Boa. Vamos vindo aqui, só pra ver o que tem na área. Pelo jeito, não tem nada, assim, né, de especial. Cristal de sal. É. Nada demais, né, gente? Opa, na verdade tem isso aqui. O que que é isso? Alumínio. Nice. Agora sim, vamos para o objetivo, porque... A gente explorou tudo o que tinha aqui. E conseguimos a tal da liga alienígena. E vocês viram, gente, pra abrir esse tipo de flor aqui, é estourando aquela bolinha amarela, pelo que eu entendi, né? Eu entendi que é isso. Esse negócio é o que mesmo? Cacnut. Como um caju, aposto que você não sabia que o caju cresce na ponta de frutas grandes e feias. É, realmente. Ou seja, não serve pra nada, né? Então tá. Bora. Agora eu quero ver como é que a gente vai subir. Ó, tem uma outra entrada por ali. Muito bem. Será que é pra cá que a gente deveria ir? É, talvez o objetivo seja ali mesmo, gente. Mas não está me parecendo um caminho legítimo esse que eu estou fazendo. Se liga. Tá bem estranho. Eu acho que não é por aqui, não. Ah, caí. Que beleza, estou preso. É, agora eu não vou conseguir voltar. A ideia é, volte tudo. Dei algumas voltinhas por aí, gente. Mas consegui chegar aqui em cima, que era o nosso grande objetivo. E voa lá, mais 190 metros. Que beleza, não? Mas tá tranquilo. Opa. Peraí, 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 peraí. Tá tranquilo, hein? Uhul! Olha que beleza. Mas mesmo assim, não matou o bichinho ali. E ele ficou pistolinha comigo, né? Que bom. Ah, deixa eu ver, gente. Se vale a pena ir direto ou... Ah, essa aqui é aquela área que eu estava. Eu só vim aqui pra cima, né? Tá certo. Nosso objetivo agora é lá pro outro lado. Entendi. E aí, mano? Beleza? E aí, rapaziada? Vamos lá pro outro lado agora, né, pessoal? Faz parte. Uhul! Agora é pra cá, hein? Vamos ver o que tem de bom, o que tem de novo. Arbusto de fortaleza. Difícil do lado de fora, gratificante por dentro. Como assim gratificante por dentro? Tem alguma coisa aí que eu possa coletar? Vamos ver? Não. A princípio não, né? Nossa, velho. É, o caminho vai ser pra lá, gente. Olha aquilo ali. Eu quero saber o que é aquilo ali ainda. Peixinho aqui não, hein? Valeu. Esse Amber também não sei como é que usa ainda. Segredo nas redondezas. O que é isso, gente? Afinal... Trilho de garra. Ah. Tá. Tá, é uma parada que você pode colocar uma garra e se agarrar. Mas precisa ter a tal da garra, né, velho? Não tenho ainda. Que pena. Mas vamos observando tudo, gente. Porque pode ter... Pode não. Tem segredos por aqui e eu ainda não identifiquei. Vieto silício. Vieto silício é bom, hein? Boa. Cara, a gente tá indo pra um local... Além do nosso objetivo. E essa pedra aqui? Ah. Tá. É pra cá que a gente tem que ir. Talvez eu tinha que pular lá primeiro. Beleza. Aqui tá uma zona essa aqui, né, gente? Deixa eu sair. Tá, pega, velho. Boa. Aqui não, aqui não. Esse bichinho voador é chato pra caramba, velho. Hum, será que vai ter algum boss aqui? Boa. Eita, pega, velho. Tem uma arma aqui. O que é isso, gente? Uau. Eca, tudo colado. A fusão desse âmbar com ácido deve liberar a bomba. Tá. Tá tudo... Tá pedindo ácido pra mim, gente. Mas eu não sei... Ah, peraí, peraí. Será que é esse ácido? Ah, é isso. Uh, esse é o segredo? É uma bombinha isso aqui, ó. O que ele tá puxando? Sei lá. Óleo, mas não de verdade. Ouro negro. Chá do Texas. Nem um pouco. Então isso aqui derrete o âmbar, gente. Interessante saber, né? Ah, é isso mesmo, ó. Peraí, vamos derreter tudo o âmbar. Ah, que da hora, gente. Boa, mais saúde. Só que assim, né? Cada âmbar, no caso, vai ter alguma parada diferente pra você coletar. Não é tudo igual. O que é legal, né? É sempre um mistério. Vamos ver o que vai ter aqui. Nossa, eu demorei pra ligar o ácido a essa parada, gente. Que vacilo meu, hein? Muito legal. Muito bacana. Bom, gente. Mas é o seguinte. Esse vídeo já está bem longo. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Até porque a gente está muito próximo do nosso objetivo. E o poder do ácido é muito da hora, né? Então é isso, gente. Aquele abraço. Valeu. Fui. Tamo junto. Não esquece do seu like. E aí